Música Hello guys, tudo bem? Então, pra quem não me conhece, eu sou o professor Patrick de Química e nessa nossa aula faremos uma abordagem das ligações químicas do tipo iônica assim como falaremos da regra do octeto. Bem galera, o que vai balizar o estudo das ligações químicas é a regra do octeto, também chamada de regra do eto. Vamos lá, essa regra diz o seguinte que os átomos tendem a perder, a ganhar ou até mesmo compartilhar elétrons a fim de se tornarem estáveis, ou seja, alcançar a configuração eletrônica de um gás nobre mais próximo dele. Lembre-se que os gases nobres não efetuam ligação química. Mas por que, Patrick? Só vai efetuar ligação química elementos que não apresentam as suas camadas de valência completa. E o mesmo acontece com os gases nobres. Uma outra observação importante. Os abetais, assim como o hidrogênio, a fim de se estabilizarem, eles vão ganhar elétrons. E os metais, eles tendem a perder elétrons para alcançar tal estabilidade. Beleza? Falaremos das ligações iônicas. As ligações iônicas são interações interatômicas de natureza elétrica que decorre da transferência de elétrons de uma espécie A, de um átomo A, para um átomo B. Beleza? Por exemplo, eu tenho aqui o sódio e seus elétrons distribuídos ao longo de três camadas eletrônicas. E o cloro, com os seus 17 elétrons distribuídos ao longo de três camadas eletrônicas. O sódio, por ser um metal, a fim de se estabilizar, ele tende a perder um elétron. Por que ele tende a perder um elétron? Lembre-se que as ligações iônicas, assim como qualquer ligação interatômica, elas vão acontecer através da camada de valência, através da sua periferia. Como eu só tenho um elétron na camada de valência do sódio, na camada mais externa em relação ao núcleo, ele tende a perder esse elétron. Observe o cloro. Quantos elétrons eu tenho ao longo da sua camada de valência? Da sua última camada? Daquela mais afastada em relação ao núcleo? Sete. E para completar essa camada, ele precisa só de um. Então olha o que acontece. O sódio quer doar um elétron. E o cloro quer receber um elétron. Cara, fechou. Vai ficar todo mundo feliz. O sódio vai doar um elétron para o cloro. Ao doar um elétron, ele se forma em um cátion. E o cloro, ao receber este elétron, ele se transforma em um ânion. Então eu vou ter um íon positivo se ligando ao íon negativo. Observem que eu tenho íons de cargas opostas. Então você vai ter uma atração. E esta atração entre o sódio, o íon sódio e o íon cloro, é do tipo eletrostática. Essa atração, essa força de atração eletrostática, entre o íon sódio formado e o íon cloro, é o que vai determinar a propriedade química, não só ao NaCl, mas como também a qualquer composto oriundo da ligação iônica. As propriedades são as seguintes, tá? Nas condições ambientes, nas condições em que vivemos, encontram-se no estado sólido. Logo, apresentam elevados pontos de fusão e ebulição. Beleza? No estado sólido, eles não conduzem corrente elétrica, porque os íons, teoricamente, estão em repouso. Agora, quando no estado líquido, ou, quando misturados à água, eles conduzem corrente elétrica. Por quê? Porque os seus íons têm mobilidade. Uma outra coisa importante dizer a vocês, que esses camaradas, geralmente, os compostos iônicos, geralmente são solúveis em água. Beleza? Então, gente, nesta aula fizemos uma abordagem da teoria do octeto e do dueto, e falamos das ligações iônicas. Eu quero te lembrar rapidinho, teoria do octeto. Indica a tendência que um átomo tem de perder, ganhar, ou até mesmo compartilhar elétrons em uma ligação química. Por que fazer isso? Porque eles querem alcançar a estabilidade. Copiar o cara que é estável, o gás nobre. E a ligação iônica é uma ligação entre átomos interatômicas, que acontece através da transferência de elétrons. Logo, apresentam natureza elétrica. Bem, formei um íon positivo e um negativo. Eles vão se atrair por uma força chamada de eletrostática. São essas forças que determinam as propriedades aos compostos oriundo das ligações iônicas. Bem, galera, é isso. Um forte abraço, um beijo no seu coração, e dá um clique aí no quadro. Tchau, tchau. Fui!